Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou apresentar para vocês a BLC Memoriam Ellen Brown. É uma planta pré-adulta, ou seja, com o cultivo adequado, ela já vem em floração na próxima época de floração. Epífita, vai bem em casquinha de pinos, vaso de plástico, vaso de madeira, cachepô, vai no toquinho, vai na árvore. Iluminação indireta, planta muito bonita, com a floração verde, lindíssima, flor grande, conforme vocês estão vendo aí na tela. Obrigado.